Bom dia, turma do quarto ano. Vamos retomar nossas aulas. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento de férias. Por mais que as férias tenham sido antecipadas, mas espero que vocês tenham aproveitado bastante, inclusive para estudar. Nós vamos retomar nossos estudos de matemática. Nós vamos continuar a partir do capítulo 2. Então, nós vamos hoje falar de multiplicação. Vamos definir o que é uma multiplicação. E aí, nós vamos seguir o nosso programa normal no nosso livro didático. Então, hoje nós vamos falar sobre multiplicação. Vamos lá, então, aqui no quadro comigo. Então, lembrando vocês que, como eu falei agora há pouco, está no capítulo 2, na página 106, até a página 116, essa parte de multiplicação. Então, vamos lá. Aqui, como de costume, eu vou considerar duas situações de problema. Eu vou ler essa situação e aí nós vamos resolver e aí eu vou explicar como é que a gente faz para ver se é uma multiplicação ou não. Então, primeira situação. Diz assim, um edifício de apartamentos tem cinco andares e em cada andar há quatro apartamentos. A pergunta é, quantos apartamentos há nesse edifício? Então, tu tens um probleminha. Então, esse probleminha diz o seguinte, que tu tens um prédio, vamos colocar assim, esse prédio tem cinco andares e cada andar tem quatro apartamentos. Então, eu coloquei aqui um desenho, aqui, para representar esse edifício. Então, está aqui, ó. Isso aqui é uma pequena tabela que está representando aqui o meu edifício. Então, eu tenho aqui o primeiro andar, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E aí, como o problema disse, que em cada andar eu tenho quatro apartamentos. Então, um, dois, três, quatro. Então, isso vai acontecer para cada um andar desse. Então, se ele quer saber quantos tem, eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso fazer somando, um a um, mas também eu posso fazer multiplicando. E aí, eu já vou te adiantar que se você sabe somar, você também vai saber multiplicar. Porque eu vou já te dizer agora. Então, se ele quer saber o total, então você conta, né? No primeiro andar, eu tenho quatro. No segundo andar, quatro. No terceiro, quatro. No quarto, quatro. No quinto, quatro. Então, quatro mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Isso aqui vai me dar vinte apartamentos, né? Ou você pode usar, né? A multiplicação, né? Já, eu sei que em cada andar tem quatro apartamentos. Então, basta eu pegar essa quantidade de apartamentos e multiplicar pela quantidade de andares. Ou seja, cinco vezes quatro, que também vai dar vinte. Obviamente que esse probleminha aqui dá para você fazer o desenho, né? E dá para você contar um a um. Mas se fosse um edifício com mais andares, com mais apartamentos, isso aí se tornaria muito difícil você contar um a um. Então, por isso que a multiplicação vai nos ajudar bastante. E aí, eu quero lembrar você, o estudo da tabuada, nesse caso, vai ser super importante. Você tem que saber bem a tabuada. Então, está aqui a multiplicação. Segunda situação, problema. Um professor de educação física organiza três grupos com quinze alunos em cada grupo para uma demonstração de ginástica. Pergunta do problema é a seguinte. Quantos alunos vão participar dessa demonstração? Então, eu vou representar esses grupos aqui por esse desenhinho aqui, por essa tabela aqui. Então, aqui é o meu primeiro grupo, meu segundo e meu terceiro. Então, e aqui esses quadradinhos representam a quantidade de alunos em cada grupo. Então, aqui se você contar, você vai ver que aqui no primeiro grupo, aqui, horizontalmente, você vai ter quinze. No segundo também quinze. No terceiro, quinze. Então, aqui eu tenho três grupos de quinze alunos. Então, eu posso contar, né? Como é pequeno, eu posso contar. Quinze mais quinze mais quinze, que é quarenta e cinco. Ou você pode pegar e usar a multiplicação, né? Três grupos vezes quinze, porque em cada grupo tem quinze alunos. Então, três vezes quinze dá quarenta e cinco. Então, o que é que a gente pode concluir daí, né? Dessas duas situações, né? Aqui você percebe que você está somando parcelas iguais, ó. Quatro mais quatro mais quatro mais quatro mais quatro dá vinte. Aqui na segunda situação, você está somando parcelas iguais. Quinze mais quinze mais quinze. Então, multiplicar. Então, daqui a gente pode concluir que multiplicar nada mais é do que somar parcelas iguais. Por isso que eu te garanti que se você sabe somar, você também vai saber multiplicar. Então, vamos ver aqui, no outro lado aqui, a definição de que é multiplicar. Então, aqui a conclusão que eu acabei de falar pra você, né? Então, a conclusão que a gente tira das duas situações é que multiplicar é adicionar ou somar parcelas iguais. Ok? Então, é assim que eu devo entender o que é uma multiplicação. Então, multiplicação nada mais é do que soma de parcelas iguais. E agora aqui, eu quero fazer duas observações aqui. Ou melhor, vamos primeiro falar aqui dos elementos de uma multiplicação. Então, eu peguei o exemplo aqui anterior, três vezes quinze. Aí eu coloquei aqui, três vezes quinze. E o resultado que a gente sabe que é quarenta e cinco. Então, cada elemento desse tem um nome, né? Então, na multiplicação, isso aqui é um fator. E esse aqui é um fator. E o resultado é o produto. Só que esses fatores aqui na multiplicação, eles têm um nome próprio. Então, esse fator aqui, ele é chamado de multiplicando. E esse fator aqui, ele é chamado de multiplicador. Então, mas eu quero que você entenda o seguinte. Que dentro de uma multiplicação, eu tenho os fatores. E o resultado vai ser o produto. Esse fator aqui, no caso, o três é o multiplicador. E esse outro é o multiplicando. Mas isso não interessa muito. Porque nós vamos ver depois nas propriedades que a multiplicação é comutativa. Eu posso trocar a ordem. Então, pode mudar isso aqui. Então, eu só quero que você entenda que eu tenho fatores e o resultado é o produto. Agora sim, vamos falar das observações aqui. Duas observações. Primeira observação, a multiplicação de qualquer número por 1. Ou seja, pela unidade. Dá o próprio número. Por exemplo, 20 vezes 1. É 20. Então, aqui a gente diz assim. Que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Lá na adição, quem é o elemento neutro? Você deve lembrar que é o 0. Porque se você soma qualquer número com 0, dá o próprio número. Segunda observação. A multiplicação de qualquer número por 0 dá 0. E aqui eu coloquei três exemplos. 0 vezes 7. Não é 7 como muita gente fala. É 0. 0 vezes 36. É 0. 0 vezes 101. É 0. Então, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, é aqui a definição de multiplicação. Agora, nós vamos falar de um algoritmo. Como é que a gente vai poder fazer de uma maneira mais prática a multiplicação? Sem ter que estar desenhando. Sem ter que estar somando parcela a parcela. Então, a gente usa um algoritmo. E é isso que nós vamos abordar já já. Vamos dar continuidade, então, agora com a multiplicação. Nós vamos falar agora do algoritmo da multiplicação. Nós vamos ver uma forma prática de fazer a multiplicação sem ter que estar somando parcelas iguais. E isso vai nos ajudar muito na hora de fazer os cálculos necessários. Quando nós estivermos falando de multiplicação. Então, vamos lá aqui. Então, algoritmo da multiplicação. Primeiro, usando o multiplicador formado por um só algarismo. Aqui um probleminha. Um exemplo. Em um auditório, há 9 filas de poltronas. Em cada fileira foram colocadas 12 poltronas. Nessas condições, esse auditório tem quantas poltronas? Então, eu não vou desenhar o auditório. Eu não vou desenhar as filas. E a quantidade de poltronas em cada fila. Então, eu vou usar um algoritmo prático para a gente poder dar esse resultado. Para isso, como eu estou diante de um problema. Então, você precisa ler o problema e entender o que ele está te pedindo. Então, ele diz que tem um auditório. E nesse auditório tem uma quantidade de filas. Em cada fila dessa tem uma quantidade de poltronas. Então, para ver isso. Então, quantas filas? 9 filas. E em cada fila tem quantas poltronas? 12. Então, isso aí, para eu saber o total, você vai multiplicar. 9 vezes 12. Então, nesse caso aí, o multiplicador é o 9. Um algarismo. Então, você vai ter isso aqui, na verdade. Você vai ter 9 vezes 12. E aí, a gente vai fazer assim. Então, a gente vai pegar, usando o algoritmo 12. E aqui, você coloca o multiplicador. E aí, aqui você multiplica. E aí, o multiplicador, ele vai multiplicar a unidade e vai multiplicar a dezena. Então, você, aí você tem que estar a par da tabuada. Nesse caso aqui, a tabuada do 9. Então, por isso, volto a frisar que a tabuada é super importante que você saiba muito bem. Então, você deve estudar a tabuada quantas vezes for necessário para que você aprenda ela. Então, 9 vezes 2, 18. Então, aí nós colocamos o 8 aqui, do 18, que é oito unidades. E vai uma dezena aqui. E aí, 9 vezes 1, 9. Com uma dezena, 10. Então, aqui, eu vou ter 108 poltronas nesse auditório. Uma outra maneira de você fazer, sem você usar esse algoritmo, é você fazer a decomposição em fatores. Por exemplo, o do 12. Você poderia fazer assim. 9. Vamos fazer, colocar assim. Você poderia pegar o 12. Você sabe que o 12, eu posso escrever assim. Como 10 mais 2. Você concorda comigo que 10 mais 2 é 12. E aí, você coloca aqui o multiplicador, que no caso aqui é 9. E multiplica. Na verdade, foi o que a gente fez agora há pouco, né? Então, 9 vezes 2 é 18. Então, eu vou colocar aqui. 9 vezes 2, aí aqui é 18. E aí, você multiplica 9 vezes 10, que é 90. E aí, no final, você soma 8 e 1 mais 9, 10. Então, o mesmo resultado. Então, você pode fazer também decompondo aí o... Multiplicando, no caso aqui, que era o 12. E aí, agora, vamos ver aqui um outro exemplo aqui. Então, lembrando que o multiplicador é 1, tem um algarismo. Então, para eu efetuar 7 vezes 2.473. Então, bora usar o algoritmo aqui da multiplicação. Então, vamos colocar assim, ó. Vou colocar 2.273. O multiplicador é 7. E aqui embaixo é o 7. E aí, a gente usa o algoritmo. E aí, o multiplicador vai multiplicar com a unidade, com a dezena, com a centena e com a unidade de milhar desse número. Então, vamos lá. 7 vezes 3. Está a boada do 7, né? 7 vezes 3 é 21. 2 para cá. 7 vezes 7 é 49. Com mais 2, 51. 5 para cá. 7 vezes 4 é 28. Com mais 5. 33. 3 para cá. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Então, você vai ter... Unidade, dezena e centena, unidade de classe simples, unidade dezena de milhar. Então, 17.311 se você multiplicar 7 vezes 2.473. Então, essa é uma maneira de você usar o algoritmo. Você pode fazer também decompondo? Pode. Você pode fazer decompondo. Você pode pegar esse caso aqui, o multiplicando e decompõe fatores. Então, o 2 aqui vale... Então, esse número aqui é 2.000. Então, vale 2.000. Mais esse 4 aqui vale 400, que está nas centenas. Esse 7 vale 70, porque está na dezena. Mais 3 unidades. E aí, você pega o multiplicador e multiplica aí por cada um dele. Ele, então, vai multiplicar com 3, que vai dar 7 vezes 3. Opa. 7 vezes 3 é 21. E aí, 7 vezes 70. 7 vezes 7 é 49. Acrescenta o zero, né? Então, vai ficar 7 vezes 70. Vai dar 490. E 7 vezes 4 é 28. Acrescenta os dois zeros. Então, 7 vezes 400. Então, vai ficar 2.800. E 7 vezes 2.000. Aqui faltou um zero, né? Vou colocar aqui. 2.000. 7 vezes 2 é 14.000. Então, acrescenta aí 3 zeros. 14.000. E se você somar isso aqui, com certeza você vai chegar em 1.000. 17.311. Com certeza. Ok? Então, esse aí é o algoritmo da multiplicação quando eu tenho um algarismo sendo o multiplicador. Vamos ver o segundo caso, quando o multiplicador for com dois algarismos agora. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, né? Usando o multiplicador formado por dois algarismos. Então, um probleminha aí pra gente. Um time de vôlei tem 12 jogadores. Sendo 6 titulares e 6 reservas. Ok? Se na próxima Olimpíada Estudantil forem convocados 15 times de vôlei. Qual será o total de jogadores que participaram? Então, é um problema, né? Eu não vou contar um a um porque vai me dar trabalho fazer isso. Então, eu vou usar a multiplicação. Então, eu vou usar o algoritmo. Então, eu tenho que entender o que ele quer, né? Então, ele me dá um time de vôlei. Ele disse, olha, um time de vôlei é composto por 12 atletas. Sendo que desses 12, 6 vão jogar. De imediato são os titulares e 6 ficam no banco. Aí vai ter uma Olimpíada. E aí, nessa Olimpíada Estudantil, vão ser chamados pra participar 15 times. Então, ele quer saber quantos atletas vão estar lá. Então, na verdade, tu vai fazer uma multiplicação. Tu vai pegar a quantidade de times que vão estar, que é 15. E vai multiplicar pela quantidade de atleta que tem em cada time. Então, vai ser 15 vezes 12. Então, vamos ver essa multiplicação. Então, aqui, você vai ter 15 vezes 12. Então, agora, o multiplicador tem dois algarismos. Então, vamos fazer isso aqui usando o algarismo. Então, você vai montar aqui, colocar unidade debaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E vai multiplicar aqui. Então, você, duas vezes 5 é 10. Um pra cá. Duas vezes um, dois. Com mais um, três. Agora, você multiplica as dezenas. Uma vezes 5 é 5. Uma vezes 1 é 1. E aí, pra finalizar, você soma. Zero, oito, um. Então, você vai ter 180 atletas participando aí dessa Olimpíada Estudantil. Você pode fazer isso também decompondo. Bora fazer isso aí decompondo, pra você ter mais uma alternativa pra fazer esse cálculo. Então, você, nesse caso aqui, como multiplicador tem dois algarismos. Então, tu decompõe tanto o multiplicador quanto o multiplicando. Então, você pode, você concorda comigo que o 15 eu posso escrever como 10 mais 5. E o 12, você pode escrever como 10 mais 2. E aí, você faz assim. Você multiplica esse cara com esse e com esse. Aí, depois você vê esse com esse e esse com esse. E vai somar. Então, vamos fazer lá. Então, vamos fazer assim, ó. Duas vezes 5. Eu vou colocar bem aqui. E aí, vai dar 10. E aí, agora você vai multiplicar duas vezes 10. Que vai dar 20. Agora, você vai multiplicar esse aqui. 10 vezes 5. Que é 50. E 10 vezes 10. Que é 100. E aí, bora somar tudo isso. Bora somar aqui direto, ó. 10 mais 20 é 30. 30 mais 50 é 80. E 80 mais 100. Dá 180. 80. Então, você percebe que você chega no mesmo resultado se você também fizer decompondo. E aqui, para finalizar a nossa parte do algoritmo aqui, vamos fazer essa multiplicação. Então, efetue 95 vezes 45. Então, vamos aplicar direto aqui o nosso algoritmo. 95. Unidade debaixo de unidade. E dezena embaixo de dezena. Então, vamos multiplicar. 5 vezes 5, né? 25, a tabuada do 5. 2 para cá. 5 vezes 9 é 45. Com 2, 47. Agora, vamos para a tabuada do 4, né? 4 vezes 5 é 20. Lembrando que você está multiplicando a ordem das dezenas. Então, você tem que colocar aqui debaixo da ordem das dezenas. 4 vezes 5 é 20. Vai 2 para cá. 4 vezes 9 é 36. Com 2, 38. Então, para finalizar, você soma. 5. E aí, 7 mais 0 é 7. 4 mais 8 é 12. 1 para cá. 1 mais 3, 4. Então, isso aqui vai dar 4.275. Professor, posso fazer também decompondo? Pode. Você pode fazer igualzinho a que nós fizemos aqui. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Decompondo. Então, você pega aqui o 95. Você pode escrever assim, como 90 mais 5. E o 45, você pode escrever como 40 mais 5. E aí, você multiplica como a gente fez. Você vai multiplicar esse vezes esse. Ou seja, 5 vezes 5. Que é 25. E 5 vezes 90. 5 vezes 9 é 45. Só colocar um zero. Então, 450. E aí, agora você pega o 40 e multiplica com 5. Então, vai ficar 40 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Só acrescenta o zero. Então, vai dar 200. E aí, você multiplica 40 vezes 90. 4 vezes 9 é 36. Coloca dois zeros. Então, três e seiscentos. E se você somar isso aqui, com certeza você vai chegar em... Vou colocar aqui para o lado o resultado. Você vai chegar em 4.275. Ok? Então, está aí o algoritmo da multiplicação. Para quem ainda não tinha entendido. Apesar de a gente já ter falado, quando a gente estava nas aulas presenciais, antes desse problema todo que a gente está tendo agora. Nós já havíamos falado aí da multiplicação. A gente está retomando. Então, se você ainda tem dúvida, eu espero que agora você tenha tirado suas dúvidas. E aí, agora você já pode pegar lá o seu livro a partir do capítulo 2 e resolver todos os probleminhas envolvendo multiplicação. Tá ok? Tchau.